O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, prorrogou o prazo para inscrições nos processos seletivos simplificados para a contratação de recenseador e agente censitário, que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022. Agora, as inscrições irão até o dia 21 de janeiro. Em Rondônia e IBGE, irá contratar 1.509 recenseadores e 57 agentes censitários municipais e 167 vagas para agentes censitários supervisores, além dos cargos de agentes censitários de administração e informática e coordenadores de áreas, que têm inscrições até o dia 10 de janeiro. Para os cargos de ACM, ACS e recenseador, com vagas em todos os municípios rondonienses, as inscrições podem ser feitas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas, pelo www.conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE PSS 2109. As provas estão previstas para ocorrerem no dia 10 de abril. As remunerações são de R$ 2.100 para a ACM, R$ 1.700 para a ACS e por produção para recenseador, podendo atingir até R$ 3.500. R$ 1.700.